Novas pinturas para o grande prêmio de Singapura e Fiat fala sobre a asa traseira da McLaren e a história, pelo visto, não terminou por aí. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, tá tendo uma super promoção das Polos, entra pelo link na descrição, coloca o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto frete grátis. E tem um modelo novo do Sebastian Vettel com a seleção alemã de 2009, olha só que legal essa camiseta, muito bonita, você pode adquirir lá na Paddock BR. Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, aproveite as promoções, compre os seus games favoritos lá pela Instant Gaming e entre pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, nosso primeiro vídeo do dia, começando com as liveries, as pinturas especiais para o grande prêmio de Singapura. Se a Red Bull não quer pintar o seu carro para economizar peso, outras três equipes não estão ligando muito para isso. A primeira é a Mercedes que vem com uma pintura um pouco diferente, você vê que as cores da Petronas estão agora mais predominantes no carro, isso porque vão celebrar 50 anos de Petronas e vai ser no grande prêmio de Singapura porque não tem mais o grande prêmio da Malásia na Fórmula 1 e como Singapura tem uma ligação fortíssima com a Malásia, apesar de ser uma cidade-estado hoje em dia, então a Mercedes vai justamente comemorar, celebrar a sua patrocinadora máster e uma das donas também, no grande prêmio de Singapura. Uma pintura que eu acho legal, acho legal quando as equipes trazem essas pinturas comemorativas, fica diferente, fica legal e claro, vende carrinho também. Outra equipe que vai estar com uma pintura especial é a Vicarby, que até fez um marketing do carro saindo do bolso de uma calça jeans e o carro parece estar numa calça jeans também, não sei se eu gostei, mas ficou diferente, está aí para a gente aproveitar esse layout durante o grande prêmio de Singapura. E a outra equipe que vai estar também com mudança é a McLaren com esse Leverry especial que faz uma alusão aos tempos dourados da equipe de 81 a 96. O Leverry especial se chama Legend Reborn e obviamente faz alusão aos carros da Marlboro que teve a liderança de Ron Dennis. É o período mais vitorioso da história da McLaren que pode, pela primeira vez, vencer um campeonato de construtores desde 1998. Veja bem, construtores, eu sei que vai ter gente falando, mas o Hamilton vai ser em 2008, mas o Hakkinen foi campeão em 99. Mas construtores estamos falando de um título que não vem desde a temporada de 1998. Então está aí uma pintura bem legal, muito bonita, o pessoal queria que fosse o vermelho e branco, né, mas aí tem uma questão de patrocínio e tudo mais, o vermelho e branco era muito relacionado a Marlboro em si. Então eu quero saber a sua opinião, qual Leverry ficou mais legal para essa prova de Singapur e até o momento da gravação do vídeo são essas equipes com pinturas especiais. Provavelmente em Austin mais equipes devem ter aí uma mudança ou outra porque eles gostam de fazer uma graça lá nos Estados Unidos. Mas é isso, diz aí de 0 a 10, como que você avalia cada uma dessas pinturas. Agora vamos para a notícia principal, pois bem, a FIA está considerando tomar medidas em relação às asas traseiras flexíveis na Fórmula 1 após a controvérsia gerada pelo Mini DRS da McLaren no Grande Prêmio do Azerbaijão. O design da asa da McLaren, que permite uma rotação de elementos, principalmente o elemento superior, para reduzir o arrasto e aumentar a velocidade máxima, passou nos testes obrigatórios de deflexão, mas levantou questões sobre a conformidade com as diretrizes da FIA relacionadas à flexibilidade permitida. A FIA está revisando evidências coletadas em Baku e pode implementar mudanças regulatórias durante a temporada para esclarecer os limites aceitáveis de flexibilidade nas asas traseiras. E no comunicado oficial, você vai ver que a FIA diz sim, que ela se reserva a esse direito de fazer alterações, se assim for necessário, mas num primeiro momento todo mundo está em conformidade. Qual que é a pegadinha desse anúncio da FIA? Ela fala que todo mundo passou, está tudo certo, a McLaren está certa nos seus testes e blá blá blá. Só que não é de hoje, e você deve se lembrar em exemplos recentes aqui, inclusive até mesmo relacionado a asas, tá? A gente pode estar falando até mesmo de flexibilidade de asa, que na história recente da Fórmula 1, soluções que também estavam passando em todos os testes da FIA foram banidos no meio da temporada ou pelo menos modificados. Então, esse comunicado, na verdade, ele diz muita coisa e não diz nada ao mesmo tempo, porque a FIA vai continuar monitorando de acordo com ela mesma e ela vai sim se reservar o direito de fazer mudanças se assim for necessário. Ou seja, o que ela está falando pra nós é o seguinte, eu faço testes, mas pode ser que esse teste não pegue a maracutaia dos caras. Então, eu vou continuar buscando formas de analisar isso e se eu achar necessário ou se alguém vier protestar, aí eu vou banir ou então mudar o regulamento. É isso que eles fazem geralmente, ok? A FIA tem essa pegada normal de falar, passou no teste, mas eu vou banir. É o que eu falo aqui no canal que eu sou contra totalmente, né? Se passou no teste, tem que deixar. Eles acharam uma brecha no regulamento e devem explorar. E eu acho que isso vale pra qualquer coisa que a FIA não tiver uma resposta concreta. Se for algo que deliberadamente vai contra o regulamento, que você consegue pela letra fria do regulamento mostrar que aquilo vai contra, beleza, aí você bane porque é uma solução claramente contrária ao regulamento. Agora, passou em todos os testes, você precisa ficar inventando coisas novas pra ver se consegue achar alguma coisa contra? Então é porque tá na área cinzenta e isso não deveria ser banido, na minha humilde opinião. São soluções assim que deixam a categoria mais interessante, inclusive ontem eu trouxe um vídeo aqui pra vocês, se você não assistiu, a Ferrari já vai estar estreando em Singapura a sua asa flexível também, a asa dianteira nesse caso, não a traseira. Asa dianteira flexível, que é um assunto também que tá perdurando bastante na temporada 2024 e que muitos de vocês comentam aqui no canal. Poxa, na on-board lá na câmera da asa você vê que tá flexionando demais e tudo mais, o pessoal acha que tem que ficar estático, né? Não pode ficar estático, senão ela quebra com a pressão do ar, ela precisa movimentar, mas existe um limite e se tá dentro daquilo que a FIA estipulou, que legal então que estão conseguindo explorar essas áreas. É que nem a questão do assoalho também, que foi muito difundida em 2022, de que ele tava flexionando mais do que deveria em uma determinada parte. Se o regulamento não está prevendo aquilo, se o regulamento não está sendo contrário àquilo, não tem por que você banir. Mas eles foram lá, banir, fizeram corte no assoalho, não sei o quê e blá blá blá. No final das contas, virou aquele domínio absurdo da Red Bull, que nós bem sabemos, eles conseguiram ferrar a Ferrari de todas as formas possíveis com aquela alteração. Então eu não gosto dessa intervenção da FIA. Mudar regulamento no meio, pra mim, é o cúmulo do amadorismo. Você tem que manter o seu regulamento até o fim da temporada, pelo menos. Eu acho que deveria manter até mesmo até o fim do tempo, do período do regulamento mesmo, no caso 2025. 2025. Deveria permanecer até 2025, sem alterações. Nós estamos vendo que a estabilidade de regulamento, somado ao fator do teto orçamentário e escalonamento de desenvolvimento, tá gerando uma Fórmula 1 bem mais competitiva, bem mais legal, com as equipes tendo vitórias, quatro equipes vencendo já corridas, vencedores que muitas vezes nós não esperamos que aconteça. Então tá divertido de acompanhar. A FIA precisa entender que o produto Fórmula 1 só tem a ganhar com esse tipo de solução na área cinzenta, porque traz mais competitividade, gera um a mais pro público observar e pro público aprender também, e força as rivais a acharem outras soluções mirabolantes que são bem legais. Eu quero saber a sua opinião. Se você concorda comigo, se você discorda, deixa aí. Você é bem-vindo a discordar, eu não deleto o comentário. Mas lembrem-se, mantenham o respeito, sem ficar xingando a mãe do coleguinha aí. Um grande abraço, valeu e falou!